Fala galera, aqui o Thiago do descontopassagesaeris.com.br e no dia de hoje, dia 28 de outubro de 2021, quinta-feira, eu venho aqui como sempre te passar quais são os melhores pacotes pra você escolher e comprar no dia de hoje. Hoje nós temos uma promoção nova, na verdade, que é Buenos Aires mais o Show de Tango por apenas 799 reais. Preço excelente, é o aéreo mais 4 diários. Temos outros pacotes também valendo a pena e eu vou te passar tudo nesse vídeo. Fica comigo nesse vídeo que você vai amar. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagesaeris.com.br e ainda se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em Carnews passando as melhores promoções de pacotes de viagem e passagens aéreas em tempo real pra vocês. A primeira coisa que você sempre deve fazer pra ficar sempre ligado nessas promoções é acessar o meu site. Meu site é o descontopassagensaeris.com.br Esse é o meu site oficial, onde todos os dias eu coloco aí pra você as melhores opções que você tem pra comprar um pacote de viagem barato e passagem aérea barato também, tá? Hoje a gente vai falar sobre essa promoção aqui. Uma coisa que você pode fazer também é clicar no primeiro link na descrição do YouTube que vai cair exatamente aqui, onde eu já deixei todos os links, já deixei todos os pacotes. Eu mesmo redijo, né, sobre essas oportunidades de fazer um pacote de viagem legal e eu coloco tudo aqui pra vocês. Então o primeiro, o show do dia, a estrela do dia é o pacote Buenos Aires. Pacote novo, pra ser sincero, eu nunca tinha visto um pacote tão bacana, né, pra Argentina. 2023, tá, pessoal? Todo mundo agora sabe que os pacotes são todos pra 2023, a gente não acha pra 2022 mais, tá? Aéreo, mais cinco diários, e tem mais o jantar também, incluso, com o show de tango, 799 reais, preço excelente. Vou deixar o link aí pra você, só você clicar, escolher aqui, no caso, as opções e comprar. Não tem muito erro, tá? A Hervi é extremamente confiável, eu só compro aí mesmo, é o melhorzinho que a gente tá tendo aqui hoje no Brasil, tá bom? Bom, em segundo lugar, vamos dar uma olhada nas fotos? Tem muita foto aqui bacana que você já pode dar uma olhada também, tá? Olha só que bacana. Isso aí é Buenos Aires. Beleza? Pessoal, em segundo lugar, nós temos o pacote Paris, mas jantar no cruzeiro do Rio Sena, também bem legal. É um pacote onde você compra o pacote pra Paris e ganha esse jantar no cruzeiro, tá? No caso, tá tudo incluso nesse cruzeiro, esse jantar todo. E é um passeio de duas horas, tá? Então você chega no cruzeiro, entra lá, pega uma mesa, janta, ele dá uma voltinha no lago Sena lá e depois ele volta, tá bom? Basicamente é assim que funciona. R$ 2.799,00 pra viajar pra Paris também tá de graça, valendo muito a pena. Recomendo com certeza. Em terceiro lugar, nós temos o pacote Bonito. R$ 2.023,00, novo pacote aí da temporada, R$ 399,00, valendo a pena também. Tem incluso o passeio de boia-cross, tá? Bem legal. E por último, não menos importante, nós temos o pacote Alemanha, já um pacote pro exterior, que é Frankfurt, Berlim e Munique. R$ 2.023,00, nove diárias aéreo, R$ 2.299,00 também valendo a pena. Esses são os melhores pacotes que a gente tem no momento, tá? No dia de hoje, todos muito recomendados, são realmente os melhores. Qualquer um que você comprar aqui, tá valendo muito a pena, eu recomendo mesmo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que a sua quinta-feira seja fantástica. O meu muito obrigado por tudo, um forte abraço, mais à noite tem vídeo sobre passageiros aéreos. Combinado? Um forte abraço e até mais! Combinado? Um forte abraço e até mais!